Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje é o meu pedido da campanha 20 da Avon. Faz tempo que eu não trago abertura de caixa da Avon, né? Chegou aqui, ó, é uma caixa pequena até, mas que eu aproveitei muita promoção boa, promoção de produtos que eu realmente estava precisando bastante. Aproveitei muito o protetor solar, eu espero muito que vocês gostem. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que as minhas aberturas de caixa, eu sempre tento trazer o maior número possível de dicas, de estratégias, eu falo como que eu penso, para não ser algo, tipo, só mais uma abertura de caixa, né? Eu gosto realmente de trazer mais análise, digamos assim, sobre o pedido. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda demais no crescimento e no engajamento do canal. curta o vídeo e comenta aqui para mim se você também aproveitou alguma dessas promoções que eu vou adorar saber, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu não fiz nenhum pedido de kit de Natal da Avon, acho que não vou pedir também, tá? Não vi nada assim muito, ó, tipo, que me dê vontade de pedir. Então, por enquanto, ainda não sei se eu vou pedir, mas é mais provável que não, tá? Mas, obviamente, como sempre, eu conto tudo para vocês assim que eu decidi alguma coisa, ó. Aqui veio aquela proteção. Deixa eu ver se veio algum brinde nessa campanha. Veio, foi do PIV. Ah, mas alguma coisa veio aberta, eu acho. Olha o jeito que... Errou, hein? Bom, esse sabonete líquido aqui, ó, de erva doce, sabonete líquido para as mãos, foi brinde do PIV. Se você não sabe o que é o PIV, é uma campanha, é uma campanha não, é uma... Tipo uma pesquisa que você responde, eu esqueci o significado do PIV, mas é uma pesquisa que você responde. É como se fosse o pré-venda da Natura, assim, mas os produtos não são faturados de verdade. É só para a Avon entender quais serão os produtos que as pessoas mais vão comprar, se preparar para estoque e tudo mais. Geralmente vem para mim por WhatsApp, ou quando eu entro no site da Avon lá, aparece para mim, responda a campanha PIV. Para mim, começou agora, que na minha região não tinha, né? Na região onde vocês já tem? Na minha não tinha antes. Começou agora, e que bom, que começou. Por um milagre da natureza, ó, veio o lançamento de Surreal Love Garden. Vamos ver se é bom, deixa eu experimentar. Eu até tinha para comprar um, mas aí eu não quis comprar. Hum, ele é bem gostosinho, gente. Bem frutado, bem frutado. Hum, nossa, aqui tem alguma nota que eu não consigo identificar. Flor de laranjeira, é esse mesmo? Bom, vamos ver se nesse perfume dá certo em mim, porque a flor de laranjeira, a nota de flor de laranjeira do perfume da Natura ficou horrível na minha pele. Vamos ver se esse fica bom. Mas, nossa, muito gostosinho, gente. Love Garden, ó, se você for minha cliente da Shopee, é só pedir que eu mando na caixinha, tá? Falando nisso, se você quiser comprar qualquer desses produtos comigo, eu tenho uma lojinha online na Shopee que te dá muito desconto no frete. O link tá aqui sempre no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. E se por um acaso você não tiver mais cupom de frete grátis e tiver que comprar sem o cupom, eu te aconselho muito a usar o Cuponomia, porque aí você usa pelo computador e não pelo celular, né? O Cuponomia é uma plataforma de cashback online, onde ele devolve parte do dinheiro da sua compra. Então é maravilhoso, porque você compra com desconto e ainda consegue cashback, que é literalmente dinheiro de volta. É o melhor dos mundos, fala se não é. É muito bom. Utilizando o link que tá aqui na descrição pra se cadastrar, você já garante automaticamente R$5 na sua carteira. Então, assim, é maravilhoso, porque você compra com desconto, ganha cashback e ainda ganha R$5 quando você se cadastra utilizando o meu link, tá bom? Então era isso, vamos voltar aqui. Gente, aproveitei os cremes depilatórios, que eu vendo bem, sabe, esses produtos aqui, eu já tava sem. Então eu comprei um pro corpo e um pra área do biquíni, fazia tempo que o pra área do biquíni não vinha na promoção, então eu já aproveitei. Alguma coisa veio vazando, ó. Não sei o que que é, vou ter que descobrir. Porque esse outro produto que eu comprei também, que foi esse creme facial mate hidratante, olha o jeito que veio. Mas aparentemente aqui ainda não tem nada. Não sei, vou ter que ver. Desse daqui, gente, eu pedi um, dois, três, quatro. Eu pedi quatro, tá? Não tava num preço maravilhoso, mas esse é um produto que eu vendo muito bem, é lançamento, quando ele veio na última campanha eu não consegui aproveitar, então eu resolvi investir. Hum, cheirinho é bem gostoso, bem refrescante. Essa linha Avon Care, desses hidratantes, eu vendo super bem. Então pra mim compensa comprar, mesmo quando ele não tá numa promoção muito bombástica, pra ter aqui de estoque, sabe? Principalmente esse que é mate, né? Tenho certeza que vai agradar muito as minhas clientes. Aí, gente, como eu disse, eu comprei muito protetor solar. Eu aproveitei esse daqui, ó, que é o anti-oleosidade FPS 50 da Renew, que tava num preço muito bom na campanha, na revista da revendedora, né? Da representante, não na... na revista normal. E eu comprei quatro dele, tá? Foram quatro? É, foram quatro deles, dele. E é protetor solar, né, gente? Protetor solar é protetor solar. Esse daqui é muito bom. A última vez eu coloquei no bazar por 30 reais, não deu pra quem quis. Então por isso eu comprei quatro, pra garantir, né? E conseguir vender por um tempinho a mais. Aproveitei a promoção dos Dell Corporais também da Avon. Esses produtos, gente, são ótimos pra montar kit, tá? Se você vende a Avon, quer montar kit de final de ano da Avon, esses Dell Corporais são maravilhosos. Eu fiz um Dia das Mães com sabonete e deu super certo, vendeu super. Então eu comprei quatro, só comprei do 4-Way tradicional mesmo, tá? Eu tinha colocado vários no carrinho, mas aí eu fui com calma, fui com calma, e aí decidi comprar mesmo só quatro do 4-Way tradicional, que é o que eu mais vendo, principalmente na Shopee. Vende super bem, super bem. Da linha Mate Real, eu comprei um, dois, três... Três pós faciais. Eu comprei um porcelana, um bege claro e um bege médio, que são as cores que eu mais vendo. Principalmente o bege médio, vende bastante. Então eu comprei os três pra aproveitar a promoção e também pra repor a minha pronta entrega, porque essa semana que passou, eu vendi bastante dele, sabe? Achei até curioso, assim. Muita gente levou o bege médio, eu fiquei sem. Então eu já garanti mais três. E aí eu não sei porquê, mas veio de brinde esse negocinho aqui, que é pra você fazer contorno. Eu não sei muito bem como é que funciona. Tenho até que dar uma estudada. Mas eu vou ver se eu mando de brinde pra alguma cliente na compra, sabe? Fazer um agradinho assim. Porque eu não vou usar isso daqui e não sei se eu venderia fácil também. Prefiro algumas coisas, assim, que eu ganho de brinde, que pra mim é mais difícil vender, eu prefiro colocar em alguma sacola premiada ou vender... É, vender não. Colocar de brinde pra alguma cliente especial que compra bastante, sabe? Enfim. Aí aqui tem esse mod que eu ganhei, não sei porquê. Aqui nem fala. Não sei. Enfim. Da linha Clear Skin, gente, eu comprei dois esfoliantes da linha Clear Skin, que eu amo essa linha. Já falei pra vocês que eu vendo super bem. Os preços são maravilhosos, os produtos são muito bons. E faz tempo que eu tava sem o esfoliante aqui, então eu aproveitei. Eu tenho gel facial de limpeza, eu tenho bastante. Eu tenho o sabonete em barra, o creme facial matificante, eu tenho também. Só faltava esfoliante, aproveitei que tava na promoção e só comprei dois, porque não tava assim num preço meu Deus, maravilhoso, como eu vivi sem todo esse tempo, né? Não. Tava num preço ok, então só peguei dois, porque eu tô tendo procura dele, sabe? Então eu tenho que ter. Aí, gente, veio muita revista. Que coisa, eu não pedi revista, mas veio, ó. Veio da Campanha 3, que vai ter o lançamento do Surreal Garden, Love Garden. É, gente, a flor de laranjeira na minha pele não dá certo. Não desanda, o perfume fica fedido. Uma pena. A saída dele é bem gostosa, mas na minha pele, tá? Na minha pele, não deu muito certo. Aí aqui veio revista do representante, ó, moda e casa. Olha que linda essa jarra. Bem bonita. O que mais temos aqui? Aí veio revista da Campanha 2. Ah, porque como eu não fiz pedido na campanha passada, aí eles me mandaram dar 2 também, mas não cobraram. Eu espero, né? Então aqui vieram as 3 da Campanha 2. E aqui a Campanha 3. Ó, que também vai ter promoção de protetor solar. Preço muito bom, muito bom mesmo. Então assim, a gente tem que ficar de olho. Eu sempre gosto de ver as revistas que vêm ainda, né, pra dar uma olhada. ó, vai vir Surreal Gordon com creme corporal. Olha que bonito. Acho que vai vir umas coisas bem legais. Essa revista eu não tinha visto ainda. Ó, por Blanca Noite, lançamento. Esse kit é legal. Acho que vai ter algumas coisas. Perfeito masculino não dá certo pra mim. Não tenho saída, né? Enfim, parece que vai ter algumas coisas legais aí. Se vocês quiserem um dia que eu faço vídeo comentando essa revista, só deixar aqui que eu faço, tá? Aí, gente, tinha um... um... como é que fala? Um... um kit lá super lucrativo só de protetor solar e agora é a hora da gente focar em protetor solar. Por quê? Porque é a hora de vender protetor solar. É verão, daqui a pouco o pessoal começa a viajar, né? Graças a Deus as coisas estão voltando ao normal. Então é a hora de vender protetor solar. Inclusive, eu tô tendo muita procura de protetor solar. Então eu resolvi aproveitar aquele kit, tá? O que que vem, gente? Nesse kit. Um, dois, três... Três hidrat... é... protetor solar da Von Care FPS 50 controle de brilho toque seco, tá? Então, desse aqui vieram três. O preço foi ótimo. Eu não vou lembrar agora quanto foi, mas foi ótimo, assim. Foi muito, muito, muito bom. É... Três... Dois do FPS 30, tá? Ó, FPS 30 que também é controle de brilho. É a mesma coisa, controle de brilho, toque seco, então dá pra fazer um preço super legal, super legal mesmo. Aí, dois de 120 gramas, deixa eu só ver aqui. Veio. Três do FPS 50 e o que eu gosto muito desses hidratantes, gente, até fica aqui a minha dica, é que eles são dois em um. Então o cliente pode usar tanto no corpo quanto no rosto. Então é mais um... Uma característica pra você oferecer, mais um benefício, né, pra você oferecer pra sua cliente na hora de divulgar. Que ele é prático, né? Então, assim, ela pode usar no corpo e no rosto e dá tudo certo. Então, FPS 50. Inclusive, tem uma cliente que já vai vir buscar hoje, que eu... Ela veio ontem? Foi ontem? Não, ela veio na sexta porque ela queria um de corpo e rosto. E aí eu não tinha, eu falei, não, vai chegar amanhã e tal. E aí... Ah! Sorry. Caiu aqui, então, dois. Dois do FPS 30. Todos são de 120 gramas, tá, gente? Só que esse daqui, ó, o 30 não é dois em um, tá? O 30 é só de corpo mesmo. Ele não é dois em um. E aí, o FPS 60 é dois em um, corpo e rosto também, veio um. Tá? Então, assim, saiu num preço muito legal, muito legal mesmo. E eu consigo aí atender vários clientes fazendo um preço super legal, principalmente aí, Black Friday, promoção de final de ano, dá pra fazer bastante coisa legal, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!